E aí seus malacabados, bom, hoje eu quero trazer uma notícia aqui que não é boa, nem um pouco boa para nós motociclistas, muito menos para o mercado ou para você que está querendo comprar uma moto da Yamaha. Preste atenção, vou colocar aqui na tela, notícia do dia 25 de fevereiro e vocês sabem que aqui eu dou o crédito, notícia do site acritica.com Tá aí acritica.com, boa matéria feita pelo Lucas Vasconcelos, tá? Matéria do dia 25 de fevereiro de 2022, tá aí, ó. Yamaha reduz parcialmente produção de motocicletas na fábrica de Manaus. Falta de insumos fez a empresa tomar decisão e Yamaha afirma que a situação não possui relação com a crise na Ucrânia e que não prevê demissões na fábrica de Manaus. Preste atenção, hein? Preste atenção, preste atenção. Então vamos lá. De acordo com a matéria do Lucas Vasconcelos, a produção de motocicletas e motores de popa da fábrica da Yamaha Motor da Amazônia em Manaus, na Zona Franca de Manaus, né? Terá suas atividades reduzidas parcialmente de 3 de março, se não me engano, sexta-feira ou quinta-feira, até 31 de maio. Olha só, gente, de 3 de março a 31 de maio. Aí, aí, aí. A redução, segundo a empresa, é temporária e as atividades voltarão ao ritmo normal no dia 1º de junho deste ano. Só em Manaus... Galera, eu tô aqui... É, eu vou continuar. Tá bom. Só em Manaus, a Yamaha emprega 2.700 trabalhadores nos mais diversos setores de produção de motocicletas e motores. Em entrevista ao Acritica, que é esse site que eu tô chupinhando a matéria, o porta-voz e gerente de relações institucionais da Yamaha, Afonso Cagnino, ou Canino, não sei qual a pronúncia correta, abre aspas, não haverá demissões e menos de 10% do contingente total da planta de Manaus serão afetados. A nossa produção não será interrompida, apenas temporariamente reduzida. Tá bom. Em relação ao nosso plano inicial, o volume produzido nesse período será... É isso que eu acho. Tá, vamos lá. Depois eu vou comentar. O volume produzido nesse período será normalmente direcionado aos... Normalmente, galera. Normalmente. Deixa eu virar pra vocês me olharem aqui. Normalmente. Normalmente. Eu adoro isso. Essas passadas de pano. Não do conteúdo do site, tá? Eu tô falando desse... Do gerente de relações institucionais da Yamaha. Essa conversa fiada eu adoro. E eu quero que vocês tenham senso crítico. Claro que cada um vai tirar seu pensamento sobre isso, sua opinião. Vamos lá. E ele diz aqui... O volume produzido nesse período será normalmente direcionado aos nossos concessionários para o atendimento da demanda. Como se já estivesse sendo bem atendido, né? Destacou Cagnino ou Canino. E eu não tô falando de brincadeira, não. O nome dele é esse mesmo, tá? Só não sei a pronúncia. No comunicado, a empresa afirma que a redução é devida à necessidade de ajuste da produção ao fluxo de recebimento de insumos. Ou seja, galera, falta de insumo. Muitos deles são importados de países do exterior. Questionado se essa medida é relacionada ao conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia e demais países interligados, o gerente, né, Cagnino, explica que não há relação. Abre aspas novamente. Não. Trata-se da parada programada em razão da necessidade de adequação no recebimento de insumos vindos do sudeste da Ásia. A Yamaha usa insumos de diversas partes do mundo para fabricar suas motocicletas. Desde o sudeste da Ásia, da Europa e diversos estados do Brasil. E, maiormente, de Manaus. Enfim, explicou o porta-voz da empresa. Em relação aos possíveis prejuízos que podem ocorrer na empresa a partir desse desabastecimento, Afonso Cagnino acrescentou que os possíveis impactos devem ser compensados ao longo do segundo semestre de 2022. Presta atenção. Eu preciso fazer um... Eu vou abrir um parêntese aqui. Vocês lembram que no ano passado, 2021... Ó, em 2020 a Yamaha parou. Em 2021 parou também. E aí eu não lembro se foram uma ou duas vezes. Parou! A gente está sofrendo desde o ano passado. Da parada. A Yamaha não compensou, galera. Em momento algum a Yamaha Brasil compensou nada. Eu posso até dizer que a Honda, sim. A Honda Brasil correu atrás e compensou. E, devido aos problemas de 2021, ela tem os seus atrasos. Mas a Yamaha, em momento algum, ela compensou todos os atrasos de 2020 e 2021. Eu preciso fazer esse parêntese, tá? Então, eu só quero que vocês prestem atenção nessas conversas aqui, nessas retóricas, para vocês não caírem nessa conversa. Claro que cada um tira a sua opinião. Mas a Yamaha, em momento algum, compensou nada desde 2020, tá? E ela vem atraso, atraso e atraso, atraso por atraso, e amontoando os atrasos desde 2020. 2021, estamos em 2022, e eles vão fazer mais uma parada. Esse parêntese aqui. Vou continuar. Então, segundo eles, e isso deve ser compensado, esse atraso, e esse eventual impacto, deve ser atrasado no segundo semestre de 2022. Impactos do conflito na indústria do Amazonas. A matéria aqui faz. Para o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Perico, ainda é cedo para dizer que o conflito entre Rússia e Ucrânia estejam causando impactos industriais na zona franca de Manaus. Abre aspas. Então, o conflito de agora não traz ainda reflexo para a atividade industrial. Traz sim reflexos econômicos nas bolsas do mundo, que já respondem a esse conflito com quedas bastante acentuadas. Certamente poderá haver um impacto na atividade industrial, porque aquela região é um grande produtor de metais, e esses metais compõem alguns insumos utilizados pelas indústrias. Podemos ter impacto na questão dos combustíveis, porque também há produção de petróleo naquela região, mas isso tudo é muito cedo para afirmarmos. Quero lembrar que a Ucrânia, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, produz matéria-prima, alguns insumos para a matéria-prima para desenvolver os microchips, tá, pessoal? Esse também é um problema sério. Continuando. Wilson Perico torce para que esse conflito acabe e também espera que os governantes possam se posicionar de forma sensata em relação a esse conflito. Abre aspas. Torcer para que esse conflito se resolva o quanto antes. Aliás, é surreal pensar em uma situação como essa nos dias de hoje. Pedir a Deus que ilumine e proteja as pessoas de lá e também ilumine os governantes para... Enfim. Desafios da pandemia. Essa matéria é muito boa, tá? Quero dar parabéns aí ao Lucas Vasconcelos. Muito boa matéria. O porta-voz conta que foi bastante desafiador para toda indústria em meio à pandemia, principalmente para Yamaha, que chegou a paralisar suas atividades... Aí, ó. Duas vezes desde o início da pandemia até agora. Mas que, apesar disso, o setor das motocicletas apenas cresceu. Abre aspas novamente. O ano de 2021 continuou sendo desafiador para toda indústria, com frequentes paradas e ajustes de produção por falta de insumos na cadeia produtiva. De todo modo, o setor de motocicletas seguiu crescendo, registrando aumento de produção de 24,2%, 1.195.149 unidades e de vendas de 26,3%. Ele afirma aumento, tá? 1.156.074 unidades em 2021, quando comparado a 2020. Nesse mesmo ano, dentre os principais fabricantes de motocicletas do país, o gerente explicou que a Yamaha se destacou por ter crescido 42% comparado em 2020. Mesmo em um cenário adverso de pandemia, enquanto o crescimento alcançado pelo mercado foi de 26,3%. Parabéns ao Lucas Vasconcelos, da crítica.com, o site acritica.com. Pessoal, seguinte, quero fechar essa minha informação aqui. Eu acho importante eu falar para vocês que essa parada da Yamaha entre os dias 3 de março a 31 de maio vai sim gerar impacto esse ano inteiro nas motocicletas da Yamaha. Acho muito difícil que a Yamaha consiga repor, por mais que eles afirmem aqui que é uma parada parcial, mas a gente viu, você que está afim de comprar uma moto da Yamaha desde 2020 e está tendo dificuldade, ou você mesmo que comprou uma moto em 2021 e ainda não conseguiu receber. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe disso e você sabe do que eu estou falando. Você está aguardando sua moto até hoje, não é isso? Você aí consorciado, que é trouxa duas vezes, trouxa por entrar no consórcio, trouxa de novo porque está esperando, pagou e não recebeu, ou deu aquele calção e ainda não recebeu. Eu não digo nem trouxa pelo segundo ponto, mas pelo primeiro com certeza, só por ter feito com o consórcio já é trouxa. Mas enfim, presta atenção você que quer comprar uma moto da Yamaha esse ano. Minha sugestão, aguarde, não compre, não adianta. Você vai entrar numa fila. Não é melhor você pegar o teu dinheiro e aplicar? Aplica o teu dinheiro. Primeiro, aproveita que você está com uma boa entrada, você que está pensando em fazer aí um financiamento, você que já tem o dinheiro à vista, faz uma aplicação, esse é o melhor momento para você aplicar seu dinheiro. Taxa Selic alta, taxa de juros muito alta, você que está pensando em financiar, esse é o pior momento para financiar. Você que está pensando em pagar à vista, você não vai ter desconto nenhum. Ah, mas vai baixar o IPI. Aguarde, se realmente baixar o IPI, do jeito que a gente está esperando, porque pelo que eu vi, a redução em algumas motocicletas ficou em torno de R$ 800 a no máximo R$ 1.000. É alguma coisa? É, mas ainda um impacto muito baixo pelo aumento excessivo que a gente teve nos últimos 24 meses. Não compensa todo esse aumento nos últimos 24 meses. Então, eu peço que você que está assistindo, pratique o consumo consciente. Eu preciso dessa moto, eu tenho dinheiro para pagar e para manter, eu preciso dessa moto agora. Então, pense nisso. Se você tem o valor inteiro para pagar à vista, quem sabe uma aplicação não é melhor para você aguardar. Você não vai receber a moto agora, você vai entrar numa fila. E você ainda vai entrar numa fila esperando as pessoas que já estão aguardando há mais tempo. Se a Yamaha vai fazer essa parada parcial, pode ter certeza que isso vai agravar a fila no decorrer de 2022. Eu não tenho nada contra a Yamaha, muito pelo contrário. Acho isso péssimo, mas a Yamaha novamente faz uma parada logo no início do ano, assim como fez em 2020, assim como fez em 2021. 2022 faz a mesma coisa. E não só a Yamaha, como outras empresas também. A indústria também está freando. Mas isso só comprova a deficiência da Yamaha em conseguir os insumos, tá? E você que está buscando uma motocicleta, pense duas vezes. Talvez seja melhor você aplicar o dinheiro e aguardar. Mas isso é uma sugestão, tá bom? Um beijo para vocês, deixe aqui o seu comentário. Quero saber o que você pensa sobre isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.